Eu sinto agora, com todo carinho, a pedido da região de DC, da Bahia, do mundo, ele, o rei da lambada, ele não pôde ele a ficar de fora, então esse é o momento essencial, e o nome dele todos já sabem, todos já conhecem, é ele, ele vem aí, ele vem aí, chega pra cá meu amigo, meu irmão, e o Tugani, rei da lambada! Alô, Caraíba, solta o som Jardel, tem que ser internacional, vamos lá, tchau, 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 quero ver esse swing aí em inglês, tem que ser em inglês, Vamos lá, Caraíba, os ouvintes da Caraíba, em toda a região, em todo o Brasil, em toda a Bahia, meu povo querido, que ama a lambada, que ama o Newton Guedes, o Pereira, alô, Ângelo, o maior empreendedor de DC para todo o Brasil, estrutura internacional essa Caraíba! Tugani, 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 T Vai dançando até embaixo, que eu vou te ensinar A dançar do pererê, todo mundo vai cantar assim Pereiro e vocês, Pereiro A No lado de lá, Pereiro E No lado de cá, Pereiro A Vamos lá, assim Rola, rola e rebola, em mim você vai ralar Vai dançando até embaixo, que eu vou te ensinar Minhas perninhas tá doendo, e o Tom Pérez vai dançar assim Pereiro e, Pereiro A Pereiro e, Pereiro A Um passinho lá pra frente, dois passinhos lá pra trás Vai dançando essa galera, que a galera tá demais Quando eu chego aqui na, a galera satisfaz Agora eu quero aproveitar a audiência da Caraíbas E eu quero apresentar os meus músicos Todos os músicos meus trabalham com cantores famosos Trabalha com o rei Roberto Carlos Com vocês, na percussão E o Chico Nós estamos aqui na avenida Na Praça da Cé em Salvador Vamos lá, meu senhor Vamos lá, meu senhor Segue o trio, segue o trio E o Chico Soca, toca, 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 toca Vai, 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 vai Não toca a macumba, não É o Pelere Vai lá Tá bom, irmão, tá bom, irmão Vamos lá, nos teclados Meu grande tecladista Ele, ele Gardel Toca em inglês que eu quero ver, garoto Vai Vamos lá Vai Perê-ruê Perê-ruá Perê-ruê Perê-ruá Rala, rola e rebola E você vai lá Vai tá santa até embaixo E eu vou te levantar Na dança do Perê-ruê Essa galera vai cantar assim Perê-ruê Perê-ruá Perê-ruê Perê-ruá Perê-ruê Perê-ruá Perê-ruê Perê-ruá Rala, rola e rebola E você vai lá Vai tá santa até embaixo E eu vou te ensinar Na dança do Perê-ruê Esse Brasil que vai cantar assim Perê-ruê Perê-ruá Perê-ruê Assim na praça, ó Perê-ruá Bota a mãozinha pra cima Assim comigo Tchá, 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 tchá Quero mandar um abraço aí pra todos os internautas Do Brasil, da Inglaterra Olha lá o pessoal Pessoal da Arábia Saudita Inglaterra O Robson Alves falou O senhor Marões Esses países todos me acompanhando A melhor larga da noite São Gabriel, olha Gente, São Gabriel, muito obrigado Valeu, Newton Esse é o macumbeiro Manessa, minha prima Aquele abraço Pessoal do grupo Caraíba O grupo de atriz Mais famoso, mais divertido Da cidade de Irecê Para todo o Brasil Pessoal dos mototaxistas Alô, Thiago Thiago, meu amigo Alô, baiano do grupo Do grupo aí Da Boa Vista Grupo Apuradinho Grupo Apuradinho É, muitos grupos Acompanhando também, né Bruno Araújo Newton Guedes Você é o cara Você vai pro Ratinho, ó É A hashtag já tá aqui, ó Newton Guedes no Ratinho Tudo Newton Guedes no Ratinho É a melhor live da noite Só tem meu nome, Angelo Newton Guedes Brasil, da Inglaterra, meu Deus Sucesso Eu vou fazer um meme Vou fazer um meme Get, 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 get Chique, chique Get, get É um meme Beto Barbosa do sertão Beto Barbosa, olha Olha Beto Barbosa O Léo Galvão comentou O Léo Galvão de Irecê Irecê Eu não sei Falou Comenta aí a cidade que você tá A cidade, a cidade O estado que você tá Comenta aí Pessoal da Ótica Águia Neto Dono da Ótica Águia Neto patrocinou o meu CD Tá na audiência aqui, Neto Petrolina, Pernambuco, olha Pernambuco Ixabá 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 Tchau, tchau.